Limpeza otológica, rápido e fácil Primeiro passo Introduzir o aplicador e apertar para que saiam as gotas Posologia conforme o peso do animal Segundo passo Após a aplicação, massageie delicadamente Terceiro passo Utilizando um algodão, tire o excesso de secreção, sujeira, produto e afins A limpeza deve ser feita de forma delicada, para não machucar o seu pet Quarto passo Coloque de duas a três gotas em cada ouvido e deixe até a próxima limpeza Além de promover excelente limpeza, também atua na prevenção e tratamento de otites Pra quem ama de verdade O meu pet